Quanto tempo tem? Quanto tempo faz? Que você não tem um minuto de paz? Tudo parou, mas você continuou Pelos nossos, pelos seus, por quem mais precisou E mesmo com medo você vai pra linha de frente enfrentar o caos Cuidar da mente, dá forças pra gente Só quem sofre entende o quanto você é essencial Incansavelmente, psicologicamente, consciência com amor Vamos curar essa dor E é de coração que aqui agradecemos por sua contribuição Pra vida e para a humanidade Por fazer do amor uma profissão Coragem pra vencer, se envolver A luta continua e queremos viver